Marcelo, você se considera um militante do movimento negro? A minha produção tem um diálogo muito forte com o movimento negro no Brasil, sim. E eu militei no movimento negro durante um período da minha vida de uma forma um pouco mais próxima e orgânica, vamos dizer assim. Hoje em dia acompanho, mas não tanto quanto antes. Mas diria que grande parte dessa produção só existe a partir desse diálogo com boa parte da militância negra. E não só com a militância orgânica, essas pessoas que estão nas ruas, mas também com pesquisadores, historiadores que dialogam com esse tipo de manifestação, de organização. Como é que você vê a relação dos partidos políticos de esquerda no Brasil com a questão racial? Eu acho que há muito a ser aprendido ainda por partidos de esquerda sobre movimentos sociais e negros também. Eu diria também que houve determinados avanços nas últimas décadas. Então, vamos dizer, no começo dos anos 2000, eu participava de algumas organizações, principalmente dentro do movimento estudantil, e percebia que muitas das pautas do movimento negro não chegavam, por exemplo, no movimento estudantil. Você, nessa época, chegou a estar filiado a algum partido? Não cheguei a me filiar a algum partido, mas eu participava de organizações negras que tinham alguns vínculos com alguns desses partidos de esquerda. E o que acontece é que, naquele momento, era muito difícil, a gente tinha uma discussão política, era um momento em que as ações afirmativas eram muito importantes, era uma pauta grande do movimento negro, no início dos anos 2000, e a gente via que essas discussões não chegavam em grande parte dos movimentos de esquerda e do movimento estudantil também. E foi muito curioso, depois, cerca de 15 anos depois, no início da década de 2010, eu via que boa parte dessas demandas, uma parte dessas demandas, como cotas e outras, estava no movimento estudantil mais amplo. Então, diria que algumas dessas pautas chegaram a influir movimentos de esquerda de uma forma um pouco mais generalizada. Mas, eu diria que a gente ainda tem que avançar nesse quesito e nessas discussões.